... que ivermectina, idoscloroquina, zinco, azitromicina e as práticas integrativas e complementares, porque saúde é um estado físico, mental e espiritual das pessoas. E nós precisamos tirar essa questão política de contrariedade ao tratamento precoce. Deputado Rogério Corrêa. Presidente, eu fico abismado de ver pessoas receitar até hoje cloroquina, Será que o mundo todo é feito de idiotas e imbecis? Será que a ciência não sabe de nada? Por que que no mundo inteiro não se curou as pessoas com cloroquina? Fosse tão simples assim, não tivesse tanta paixão política no remédio que não tem efeito, o mundo todo estava curado. Ora, ou não, ou no mundo inteiro todos mentem, porque a cloroquina é o santo remédio que cura as pessoas. Como que pode alguém ficar repetindo essa bobagem que o presidente Jair Bolsonaro espalhou, mostrando, inclusive, remédio para a EMA, no Palácio do Planalto, para ver se a EMA tomava cloroquina? E tem gente que fica repetindo, isso é genocídio sim, e é contra a vacina que todo mundo persegue a vacina. Agora, o presidente não quer vacina, quer cloroquina, por isso é genocídio no Brasil. Tchau, tchau.